E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerds e Sem Limites Eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro Faz isso que vai ajudar o nosso canal a ter um bom réveillon Assim como o que a gente vai falar hoje aqui Porque hoje a gente vai falar de televisão, nós vamos falar do SBT Nós vamos falar do feriadão de ano novo Porque foi anunciado mais um especial feriadão no canal SBT E será o primeiro de 2024 Já começa o ano ali com um dia especial no canal SBT Cheio de desenhos animados, séries, filmes e atrações Então galera, pelo visto SBT aí pegou gosto já Trouxe de volta ali esse ano o feriadão SBT A gente comentou aqui no canal sobre o feriadão SBT de dia das crianças Fizemos aqui vídeo sobre o mais recente feriadão SBT de Natal E agora, na próxima semana, teremos o feriadão SBT de ano novo Para começar bem ali o ano de 2024 Então saiu o comercial oficial ali do canal SBT Mostrando em detalhes o que vai passar ali durante o dia inteiro É um dia que, para quem não sabe, a SBT aproveita um feriado data especial E exibe uma programação totalmente diferente do normal Saem ali os programas diários normais E passa ali alguns programas e blocos selecionados Então vamos ver em detalhes aqui Essa programação do dia ali 1º de janeiro de 2024 E já já a gente comenta mais E daí dá na tela notícia Vindo diretamente aí do perfil Acesso News TV Perfil dedicado ali a tudo quanto é notícia sobre televisão Em especial televisão aberta Eu vou ler aqui para vocês Já já eu comento mais aí Acesso News TV Virou tradição Assim como no dia das crianças E no Natal O SBT realizará na próxima segunda-feira Dia 1º de janeiro, como eu falei O hashtag Feriadão SBT de Ano Novo Irão assistir? Que é a pergunta, né? E tem o comercial Onde eles mostram ali Quais serão os desenhos, filmes, séries que irão passar Então pela parte da manhã Bloco infantil Com desenhos animados Passando os jovens titãs em ação O desenho do Lanterna Verde Flintstones, Scooby-Doo, Toy Jerry e vários outros Ali, né? Não muito diferente do que ela passou Nos outros feriadões Há algumas mudanças ali e aqui, né? Mas é os desenhos que o SBT tem ali no catálogo Em especial da Warner São todos os desenhos Da Warner Bros. Discovery Vai passar séries Então, novamente O Maluco no Pedaço E 3 é Demais Também séries da Warner, né? Então o que elas tem ali No seu direito Tem a HBL Max Tem esses conteúdos Pela parte da tarde Ali o programa original do SBT O Fofocalizando Vai passar ali um especial De Ano Novo E fecha o dia Com o filme Curioso caso De Benjamin Burton Com o Brad Pitt É filme Ganhador de Oscar e tal Então Esse vai ser o Feriadão SBT Agora Pra esse dia Primeiro Então é isso aí, galera Essa aqui É a notícia, né? Direto aí do SBT Do comercial deles O que que eu acho sobre isso? Bom Primeiramente, né? É bacana, né? A galera se interessa muito Quando o SBT Sai um pouco ali Do normal dele E traz ali Uns desenhos animados Uns filmes e séries, né? Filmes que deve parar De ter No ano que vem A gente comentou isso aqui No canal Vai ter o fim Do Tela de Sucessos E o Cinema Em Casa Mas eu devo dizer Que esse feriadão De Ano Novo Tá praticamente igual O de Natal Com a diferença Que não tem Programas inéditos, né? Então O especial de Natal Galera gostando ou não Teve ali a estreia Do Lucas Neto E do Tiro Lipa Então teve ali Uma novidade Esse de Ano Novo Não Parece uma gigante Reprise É... Tapa Buraco Eu dei uma olhada aí Nos perfis E pelo visto A audiência Do feriadão SBT de Natal Não foi lá Muito boa Então o pessoal Tava falando Que foi baixa ali A audiência e tal Mas no Natal As pessoas não estão Em casa Assistindo TV, né? Se reúne Viaja Vai ali Passar a ceia de Natal Com as suas famílias, né? E como Teve só ali Duas atrações É... Novas Não sei o quanto Engajou ali o público Então até esse feriadão De Ano Novo Dei ficar Abaixo Eu imagino Vamos ver o que vai acontecer E uma questão Que foi levantada Que a gente pode discutir aqui É... Qual é o foco Do SBT, né? O SBT Ele faz esse feriadão Meio que focado No público Infantojuvenil Então coloca ali Uns desenhos animados Mais simples E tal E o... O programa lá Do Lucas Neto E o... Focou nisso, né? No público ali É... Pré-escolar E... Ao mesmo tempo Que tem ali Ele tenta Em cada horário Focar num público Niche diferente, né? Então de manhã Foca nas crianças Ali de tarde Foca no público Um pouco mais velho E de noite ali Mais ainda Então... Vamos ver, né? O SBT Ele tá meio que Buscando uma nova Identidade Com todas essas reformulações E... Essa nova diretoria Né? Vai sair o SBT Com a cara Que foi pensada Pelo Silvio Santos Deve manter ali Um pouco Essa tradição Mas... Vindo de cara nova Então... Vamos ver O que que vai ser, né? O SBT Dentre todos os canais Ainda TV aberta Ele é o que vai mais mudar Pro ano que vem Ele vai mudar muito ali A sua programação Os seus conteúdos E sua abordagem Se vai dar certo ou não A gente ainda vai Descobrir no futuro, né? Muito em breve Mas é isso, galera Essa aqui foi a notícia, né? Em resumo SBT Feriadão De ano novo Anunciado agora Pra semana que vem Com desenhos Filmes e séries Em geral Galera, deixe nos comentários A opinião de vocês aí Sobre isso Gostaram Do que foi mostrado Ali de atrações Do feriadão SBT Gostaram ali Das escolhas dos desenhos Das séries Que vão passar Ou é tudo repeteco, né? Tudo reprise Eles precisavam ser mais agressivos Nisso daí E deixa nos comentários O que que vocês gostariam Que o SBT Passasse Nos seus futuros Bloco feriadão Dia feriadão Ali especial E diz aí O que que o SBT Precisa fazer Pra ter mais sucesso Pra 2024 Deixa nos comentários A opinião de vocês Mas é isso, galera Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Que é novo Que ainda não é inscrito Faça parte da nossa Comunidade do YouTube Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar aí Um patrocinador Ou patrocinadora Apoiadora do nosso canal Então o botão Seja membro aí embaixo Manda valeu Aí nos comentários Que fica destacado Funciona como um super chat Ajuda muito Então O que você quiser E continue nos acompanhando Para mais Diz no futuro Sobre feriadão SBT De ano novo 2024 Televisão Canal SBT Desenhos animados E muito mais Aqui no nosso canal Merde Esse limite É isso aí Falou, galera Até mais Inscreviso